A CIDADE NO BRASIL 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 E o golfinho A CIDADE NO BRASIL 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 Aqueça a boca, rapaz! Ah, moleque! Oh, não. Senhores, o que estão preparados para fazer? Saudade, família Sabu! Mostrar que queremos o peço e que para nós nada é impossível! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Alô, família Sabuqueira! Tá todo mundo aí? Ah, moleque! E que a luz se vira e não se ilumine com o caminho da vitória! Sabuca é paixão, maravilhosa superprodução. Coisa linda, coisa linda! Esse filme, o final já sei, indicado eu serei. Sabuca é paixão, maravilhosa superprodução. Coisa linda, gente que tá chegando só! Esse filme, o final já sei, indicado eu serei. Oi, é dia, é dia de festa, noite de gala, prepara a buroca e roubida a massa. Me livrar com emoção, nem se reaça. Que folião tem cena, sucessos do cinema. De titânico e a charme e chave me cantei. Alô, comissão de frente! Mas dia de voz, na chuva dancei, pirateando no caribe. Senhor dos anéis, com seus fiéis, se eternizou. Pro chariás, que Harry Potter consagrou. A bela e a fera no lindo bailar, gladiando um amor sem fim. Coisa linda, coisa linda! Tempã, Ivã, Indiana Jones, na trilha, na trilha, na trilha, no tamboril. A bela e a fera no lindo bailar, gladiando um amor sem fim. Tempã, Ivã, Indiana Jones, na trilha do meu tamboril. Ó o swing, ó o swing! Contratos, imediatos, fim de dinossauro e guerra nas estrelas. Pedalei perante a lua, em carona pro E.T. Que susto, ai, que medo, terror e pânico na tela. Brinquedos, assassinos, histórias que desesperam. Aqui é notória a evolução, tropa, delícia e sensação. Em Rio, vivi um clube. Alô, minha saiana! Carmeirão, já chegada por. Sua mesa, o seu axé! E o golfinho, como um diretor, faz a claquete o seu agogô. Que maravilha! E o golfinho, como um diretor, faz a claquete o seu agogô. A boca é paixão! Chegou a notão! Maravilhosa, superprodução. Vamos lá! Já vi esse filme, o final já sei. Que indicado eu serei. Sato nunca é paixão. Agora a família sabe o que? Maravilhosa, superprodução. Vem! Já vi esse filme, o final já sei. Que indicado eu serei. Oi, é dia. É dia de festa, noite de gato. É o presidente Elson! Um grande abraço! Com emoção, quem se reaça? Que folião, quem seema? Suteco do cinema. De titaninha, charlicha, vem quem cantei. Magia de hoje! Magia de hoje! Na chuva, dança de quem? Viajando no caribe. Carnavales! Seu cruz a vez com seus filhos, Vamo com o zé! Vamo com o zé! Vamo com o zé! Truxaria! Vem! Que velho e forte consagrou! A bela e a bela no lindu bailar! Vai lá nosso casal de velho! Que sale forte a mulher! Vai lá nosso casal de velho! Vai lá nossa casal de velho! Que sale forte a mulher! Vem! 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 Janna Jones! Na trilha do meu tamborim! Com carros imediatos, fim de dinossauro e guerra nas estrelas Vendo a lei perante a lua, tem carona pro recente Que susto, que susto, ai que medo, terror e pânico na tela Brinquedos, assassinos, histórias que desesperam Aqui é morar e a revolução, não vai ter de sensação